Música 2023 marcou o início de um novo governo e de uma nova legislatura eleita pelos catarinenses em outubro de 2022. Em 1º de janeiro, o governador Joachim Melo e a vice-governadora Marilísia Boen foram empossados em uma sessão solene na Alesc. Servir Santa Catarina é uma imensa honra e vou trabalhar incansavelmente junto com a vice-governadora Marilísia para cumprir todo o plano de governo aprovado nas urnas pela imensa maioria dos catarinenses. Um mês depois, em 1º de fevereiro, os deputados eleitos tomaram posse de seus cargos oficialmente. O resultado das urnas representou uma renovação de 40% na Assembleia Legislativa, com 16 parlamentares exercendo o mandato pela primeira vez. As 40 cadeiras ficaram divididas entre 13 partidos. O PL, partido do governador Joachim Melo, obteve a maior bancada com 11 deputados. O MDB é o segundo partido com maior representação, ocupando seis cadeiras. Em seguida, o Partido dos Trabalhadores, com quatro deputados. PP, PSD, Podemos e União Brasil têm três representantes cada. O PSDB tem dois. PTB, PDT, Novo, PSOL e Republicanos completam a legislatura com um deputado cada. No mesmo dia da posse, os parlamentares elegeram a mesa diretora da Alesc. O deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu o cargo de presidente do Legislativo catarinense pela segunda vez, com Maurício Scudillac, do PL, na primeira vice-presidência. Nossa Assembleia é plural e cada parlamentar tem a sua visão de mundo, as suas prioridades. Uma representação estratificada da sociedade. A direção da Casa ainda é composta pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, como primeira secretária. Padre Pedro Baldiceira, do PT, como segundo secretário. Marcos da Rosa, do União Brasil, como terceiro secretário. E o delegado Egídio Ferrari, do PTB, exercendo o cargo de quarto secretário. Nesta legislatura, alguns partidos se uniram e formaram os chamados blocos parlamentares. MDB e PSDB compõem o Bloco Social Democrático. PT e PDT integram o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade. União Brasil, PSD e PTB. E Podemos, Novo e Republicanos formam outros dois blocos. No início do ano, também foram definidos os integrantes e eleitos os presidentes das comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça elegeu o deputado Camilo Martins, do Podemos, para presidir o colegiado. Marcos Vieira, do PSDB, ficou com a presidência da Comissão de Finanças e Tributação. E a partir de setembro, a LESC passou a contar com mais duas comissões temáticas. A Comissão de Esportes e Lazer, que foi desmembrada da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. E a Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto